Olha Vinícius. Olha, olha, olha lá em cima, lá em cima, ali pra cima Vinícius. Olha, olha o avião ali em cima. O que foi Vinícius? O que foi? Olha o avião aqui bebê, aqui ó, aqui, ali ó. Que água, que água. Pega, pega água, aqui, pega água, pega. Vinícius, tu tá estragando a minha gravação. Tá, 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 pega aqui, segura aqui. Segura, eu vou pegar. Sabe aquele filho que na hora do vamos ver tá querendo comer, não tá querendo saber de nada. Pega, segura aqui. Me dá isso aqui. Olha, lá vem, lá vem o avião, lá vem o avião. De frente pra gente, Vinícius, olha. Olha lá, olha lá. Ali, bebê. Esse meu filho, ó. Olha. Uau. 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 Olha, Vinícius, caramba. Ali, ó, no meio do rio, no meio do rio. Ali, ó, ali. No meio do rio. Pra lá, ó. Pra lá. Você pode dar uma licença? Você pode dar uma licença? Pode passar, tá bom. Eu tô gravando aqui. Vinícius, ó. Uau, em cima da gente. Uau, Vinícius. Nossa. Olha, lá vem ele... Lá vem ele caindo. Uau. Isso na perspectiva do Vinícius, ou seja, sem prestar atenção em nada. Só comendo, né, Vinícius? Só comendo, né, Vinícius? Vinícius, olha o avião ali de frente, ó. Aqui, ó. Ó. Uau. Nossa. É de encher os olhos, mas o Vinícius não tá nem aí. Sabe que é nem aí mesmo. Olha, olha aí os aviões. Aqui, ó. E aí, ó. Meu patrão Olha, olha, lá vim Acabou, acabou Pegado Esse meu filho Olha, olha, dois aviões Aqui, 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 ó Cacilda Não tem mais, Vinícius Não tem mais, acabou, acabou Meu filho, tá bom Tem um pacote de salgado aqui Sabe aquele empata avião quadrilha da famaça? É o Vinícius Eu já não sei nem pra onde filmar As coisas estão acontecendo na minha frente E eu não consigo nem filmar Porque o bonitão aqui só quer comer E ele nem tá olhando pro lado certo Agora Agora Vai, vai florzinha Ixi, tá em cima da gente, Vinícius Tá em cima da gente, Vinícius Aqui, ó Ih, entrou na nuvem E agora? Eita, caramba Nossa, ele saiu de dentro da nuvem Olha aqui, ó Eita, caramba Tá com medo de andar na areia, né, Vinícius Tá com medo de andar na areia, né, Vinícius? Tá olhando pro lado errado Vinícius, olha Aqui, ó Aqui, aqui na frente da gente Aqui, Vinícius Ó Acho que de tanto querer mostrar pro Vinícius Acabo não filmando direito Vou fazer o seguinte Eu vou filmar E quando tu tiver maior Tu assiste Atenção, pessoal Vamos pra parte B Que já tem Oito minutos Então eu vou guardar O Vinícius Tá tentando se equilibrar Na areia Então esse é o Vinícius E a gente vai pra parte B Tá tentando se equilibrar Obrigado.